Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado junto a você Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Rodeado por sua glória, o que eu irei sem ti? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair Mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar O dia em que chegar Contigo me encontrar E te adorar Se eu pudesse imaginar Prostado aos teus pés Te tocar Jesus Te ver além da fé Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Rodeado por sua glória, o que eu irei sem ti? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair Mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar Será que eu canto aleluia? Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Rodeado por sua glória, o que eu irei sem ti? Eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair Mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar Eu só posso imaginar